O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós? Olha só, rapaziada da Sossitel, novamente na JK de Oliveira, a equipe aí, juntamente com o Alexandre. Alexandre, conta pra gente, qual que é o trabalho de vocês hoje nesse sábado? Fazendo a ampliação da cidade, pra demanda, pra aumentar mais os pontos pra instalações. Certo, então, o pessoal aí que não conseguiu, na primeira demanda, instalação da internet de fibra, que superou todas as expectativas da população, por isso que dominou tudo, vocês estão trazendo novas entradas aí de fibra? Isso, mas... Mais atendimento. Mais atendimento? Novas entradas, novos cabeamentos. Então, a pessoa que não tem internet de fibra aí, que não conseguiu nessa primeira demanda, porque foi muito rápido, o serviço provou que é competente, que é bom, tá vindo agora a segunda demanda? Isso, isso. E fiquei sabendo também que em breve vocês estão chegando no distrito dos Barnabés, é isso? Sim, exatamente. É isso? Atendimento pra janeiro. A partir de janeiro, mais ou menos, o Barnabé vai ter internet de fibra lá. Também. Vai acabar o sofrimento que o pessoal aqui do centro acabou, que é aquela maldita internet da Vivo, né? Isso. Pode crer. Então, valeu. Portanto, tá aí a equipe da Socitel, trabalhando aí a todo vapor, pra trazer novas entradas aí de internet de fibra para Juquitiba. Você que não conseguiu, na primeira leva aí, um ponto de fibra, a rapaziada tá trazendo aí novas entradas de fibra. Então, fique esperto. Entre em contato com a rapaziada da Socitel, pra você adquirir a sua internet de fibra e parar de sofrer com a Vivo. Porque a Vivo todo mundo sabe que em Juquitiba ela é morta.